Já tiraram a camisa, não chamando a meia hora, nem olho, como é que é a situação aí? Rapaz, tá difícil, tamo aqui tentando, câmera, microfone, celular na mão sozinho, mas os caras não tão nem olhando. Nem olhando. É a situação aí do repórter, velho, olha aí, todo drama, a vida do repórter não é fácil, os caras já é brincadeira, já tiraram a camisa. Desrespeito. É, cara, olha lá, é brincadeira, velho. Eu vou ficar aqui na sessão de autógrafo também. Por isso que o Zonic é o Zonic aí, né, o Zonic venoso. Legal que o Liminha foi lá dentro, os caras nem lá dentro estão. Aí, é duro, velho. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques, coloca o promo code e obtém bônus. Link na descrição do vídeo. Nice shot. Por que que eu tô falando isso, galera? Óbvio que esse ranking ainda não tá contando, mas a galera já começa a olhar mais pra esse ranking. E talvez daqui a pouco a SL e a HLTV comecem a colocar pontos similares ao ranking da Valve até pros times começarem a ficar ligeiro. O que acontece é, a FURIA recebe invite, mas não adianta receber invite e perder toda hora no primeiro invite que você recebe. Porque você acaba sempre não tendo vitórias no campeonato. Então, o importante aí pra FURIA ganhar, parece que eu tô sendo meio duro, mas não é. A maior importância continua sendo a Pro League, tá? Mas é legal a FURIA começar a mostrar vitórias aí nesses campeonatos online, né? Não precisa nem ser campeão, vai. Vamos aí pelo menos aí ganhar um, dois jogos, quem sabe chegar nessa final. Bora que bora, FURIA. Vamos que vamos, importante, começar a fazer ponto pro ranking. E pra falar a verdade, a Pneco Cup também tem um percentual que conta pro ranking do HLTV e pro ranking da SL, né? Então também é legal se a FURIA ganhar esse campeonato. Também não vai chegar no top 10, né? Mas também sobe um pouquinho em todos os rankings. Vamos que vamos aí, FURIA. Quarta-feira, a partir das 3 horas, cola lá na live, estaremos lá. Tá subindo os drones, Piu. Apresentação do Neymar, vem como? Que isso, daqui a pouco vai fazer a posta dele ali, viu? Fica olhando aí, daqui a pouco aparece. Vai demorar, né, mano? Vai, mano. Não é tão easy assim, né? A coordenação dos drones. Bora, a avaliação do homem. Aí, ó. O Nico. O que ele faz? Ah, pô, tem que correr, tem que correr. Vamos ver se o aperto... Fala assim, vim do Brasil até aqui e... Eu relaxo aqui, eu desenrolo. Desenrola. O PT tentou, e o seu Madroga tentou, eu vou lá, pô. Eles vão sair por onde? Eu vou chegar lá. Fala, ó. A G2 não falou com nós ontem, perdeu. O Nico não quis dormir com a banana do Limi, perdeu. Já joga uma maldição neles. Já joga uma maldição. Já joga uma maldição aí. Não, deu uma gritada ali. Pelo que eu entendi, falou que ninguém vai dar entrevista. Falei, Flames, rapidinho. Aí ele falou, não. Não sei por quê. O manager dele se vetou. Falei pro Flames. Gritei, vai uma, vai um. Ó, Flames foi ao banheiro. Viu o Ordes, viu o Ordes. Cheguei, cheguei. É, o manager pegou água. Mas pegou o ar com vocês? O que você falou? Não, ele falou rica nota. Deixa na mão do pai. Deixa na mão do Liminha. O Davi assusta também os caras. É, então. É duro. Não, não chega com a câmera. Fica de lá, fica de lá, fica de lá, Vitinho. Côme ele escondida. Côme ele escondida. A gente fica aqui, Liminha. Cara de triste. Abalado, banana. É, a gente é uma... Vamos esperar. Estamos não aguardando. Vamos para o final. E essa banana vermelha aí? Nós ganhamos. Outra banana aqui. Essa aqui era a nossa esperança de... O Nico, né? É empréstimo essa daqui. Mas você falou com... Como que você falou com eles já? Fui lá no Flame. Flames, fui lá do lado. Flames. É. A few words. É? Mas às vezes o Flames não quer falar, mas o Apex fala, pô. Mas o manager falou que ninguém vai dar. Já tinha avisado antes. E eu fui lá e ainda dei uma tochadinha pra ver se conseguiram. Mas você chegando na simpatia. Deixa eu ver. Eu vou entrar lá dentro. Segura aí. Fala, fala, fala. Fala que vai perder o emprego, Liminha. É o padrão, velho. Vou perder o emprego. E é isso. E é isso. Já estão amigos aí de todo mundo também, né, BT? Olha como é que tá a situação aqui. Nossa. Olha como é que tá a situação aqui, Gal. É um corre-corre. É um corre-corre. É um pega-pega. É pra pegar, tirar foto com eles, ó. Nossa. Já tiraram a camisa lá. Estão chamando a meia hora, nem olho. Como é que é a situação aí? Rapaz, tá difícil. Estamos aqui tentando câmera, microfone, celular na mão sozinho, mas os caras não estão nem olhando. Nem olhando. É a situação aí do repórter, velho. Olha aí. Olha lá. Todo drama. A vida do repórter não é fácil. É brincadeira. É brincadeira. Já tiraram a camisa. É o desrespeito. É, cara. Olha lá. O trabalho do jornalista. É brincadeira, velho. Eu vou ficar aqui na sessão de autógrafo também. Por isso que o Zonic é o Zonic aí, né? O Zonic vê nós. O legal é que o Liminha foi lá dentro e os caras nem lá dentro estão. Aí. É duro, velho. Olha o Liminha. Olha o Liminha. Cara de brava. A gente tomou uma taxada. Ele foi. Ele foi, mas... Foi, mas foi. Picture. Picture. Please. Picture. Please. One. Cara, é aquilo, né? É que eu acho que eles estão sem retorno, né? O BT, ele iria estar sem retorno. Às vezes, falar com alguém da G2 também, né? Perdeu, mas não é o final do mundo, né? Perdeu, mas não é o final do mundo. Às vezes, né? Ninguém. Quer que eu fale com alguém da G2? É, Liminha. É humilde, né? Liberta. É, aí, vê. Tá tentado, ele tá indo pra falar com alguém. Não é. Você tem que... Vamos ver. Agora eu vou lançar aqui, viu, Gal? Ó, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Todo drama. É duro. Eu vou falar. Minha torcida aqui deu até uma aumentadinha aqui pra esse. É, então. É duro, velho. Faz parte, né, velho? Faz parte. Ó, Gal, sério mesmo. Se os caras tivessem 50 imprensas aqui... É? Ó, ele tem duas... Uma pra SL e uma pra gente, pra dar. É uma brincadeira, pô. Já entrou a balada. Mas faz parte, faz parte. Porra, andei o dia todo pra fazer essa entrevista, Zayu. Você tá de brincadeira. Hello, 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 hello. A fida é dura, filho. A fida é dura. Party workers. O que aconteceu? Cheguei perto ali do Matu. O Matu tava falando alguma coisa com o player manager ali. Eu até fiquei com cagaço de chegar pra... É, né? O tempo fechou. Alguma coisa aconteceu, velho. Tipo, tu viu o tanto que aquele... O manager dele estava... O manager não. O analista lá, aquele... Que é pai do bicho da... É, tá. Ele tava muito pá com a cara fechada. Tá aí, geralmente. Alguma coisa aconteceu. Tomara que aí se ganhe mesmo amanhã. Não, olha...